Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao programa Podcast Melhores Alunos, onde aqui eu entrevisto alunos do curso de acupuntura na inteligência emocional. Pra nós batermos um papo a respeito de todo o processo e os resultados desses alunos, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar com a Constância Diniz, é uma aluna incrível aí do curso de acupuntura na inteligência emocional. E também já convido vocês para fazerem inscrição num evento online gratuito chamado Semana da Acupuntura Emocional, que vai acontecer semana que vem, dias 22, 24 e 25, tá? Vou fazer a fixação aqui do tema e já convidei a Constância, ela vai receber um convite lá. Melhores alunos... Isso, perfeito! Sejam todos muito bem-vindos. O link está na minha bio pra você fazer a sua inscrição, tá? O link está na minha bio pra você fazer a sua inscrição. Deixa eu só... Só aguardar ela entrar aqui. Nós começamos esse bate-papo. Olá! Bom dia, Constância! Pra mim o seu tá sem áudio. Aí! Agora foi... Oi! Bom dia, tudo bem? Ficou sem áudio de novo. Se eu ficar assim tá ruim, deixa eu ver... Acho que é porque eu tô apoiando. Ah, pode ser. Agora melhorou. Vê se ficou bom agora o Tino sem áudio. Agora sim. Tá ótimo. Tá. Seja bem-vinda, Constância. É uma satisfação enorme ter você aqui no podcast Melhores Alunos. Obrigada. Te agradeço pela oportunidade, né? Que bom! Constância, pra começarmos, né? Se apresente aí. Conte pra nós de onde você é, com o que você trabalha. Conte um pouquinho da sua história pra nós. Então, eu sou Constância, natural do Rio de Janeiro, nutricionista. Então, eu trabalhei muitos anos na área de controle de qualidade e produção de alimentos. E aí, quando chegou a pandemia, os restaurantes começaram a fechar, né? E aí eu comecei a buscar novas áreas de atuação, de atendimento. Comecei a pesquisar várias coisas e encontrei acupuntura. E eu identifiquei muito com acupuntura, né? Porque eu sempre fui uma pessoa de usar pouquíssimo remédio e fazer atividade, me alimentar bem, fazer excessos. Aquele caminho do meio que a gente aprende, né? Da medicina chinesa. E aí, me identifiquei e falei, bom, acho que é isso mesmo. E entrei na ABBA, que é a Associação Brasileira de Acupuntura, né? Me graduei por lá. E, mais ou menos no meio, assim, da minha graduação, eu conheci a aromaterapia. Também me encantei com todo o universo dos óleos essenciais, né? Dos efeitos terapêuticos imensos. E, desde então, eu trabalho com acupuntura e aromaterapia. Inclusive, eu tenho uma página no Instagram, né? Acupuntura e aromas. Onde eu deixo lá algumas dicas de acupuntura e de aromaterapia. Legal! Inclusive, é o perfil que nós estamos fazendo, esse podcast, né? Então, quem tiver interesse, é só clicar ali no meu nome ali. Tem uma setinha pra baixo. Você vai clicar, você entra no perfil da Constância. Essa live, cara, salva também. Eu deixarei ali o perfil dela pra vocês entrarem, conhecerem a página dela, conhecer o trabalho dela. E também marcar ali alguma sessão pra você fazer e experimentar, né? Toda essa temática aí de acupuntura na inteligência emocional. Claro! Constância, e aí, como que você me conheceu? Como que foi esse primeiro contato aí no meio digital? Eu te conheci através da internet, né? No Instagram, no YouTube. Você apareceu pra mim ali. Eu comecei a assistir suas aulas, seus vídeos. E achei super interessante. E falei, bom, vou fazer, né? Primeiro eu assisti muitas aulas. Aí você falou do curso e resolvi fazer o de inteligência emocional. Legal! E quando você me viu falando sobre acupuntura na inteligência emocional, o que que passou na sua cabeça naquele primeiro momento? Porque é um nome forte, né? Que às vezes pode gerar muitas objeções. É, mas eu achei super interessante, porque a inteligência emocional vale pra vida, né? E eu nunca imaginava poder ter na acupuntura. Então, achei incrível você já ter ali aqueles, né? Todo um protocolo de atendimento, né? Os pontos e as dessensibilizações que vão atuar exatamente nisso. E hoje em dia, assim, a maioria das queixas são emocionais. E quando elas não são emocionais, tem uma raiz emocional. Então, achei que fazia todo sentido fazer esse curso e que, com certeza, iria agregar muito. Não tive dúvidas. Que legal! E aí você entra pro curso e chegou a fazer isso em você? Sim, sim. As dessensibilizações muito interessantes, porque... A gente que já tá fazendo isso há algum tempo, né? Eu já sei qual é o meu perfil, então eu já imaginava qual elemento iria reverberar. Reverberar é incrível, porque você vê que você tem aquela estabilidade. E quando você faz a dessensibilização, reverbera exatamente, assim. É muito impressionante como funciona mesmo. É bem interessante mesmo. É bem potente, né? Legal! E você percebeu uma diferença na constância antes? E depois que você seguiu essa linha terapêutica ali no tratamento? Alguma coisa mental que mudou? Sim, porque é bem o que o curso fala, é inteligência emocional. É você conseguir passar, sair da emoção e passar por um sentimento. É você conseguir racionalizar e não deixar que aquilo tome conta da sua cabeça. E você vê, assim, resultados em coisas físicas. Tipo, no sono, que melhora muito, que era um foco meu, né? Que eu sempre quis melhorar. E você, quando começa a estudar isso, você vê que, assim, como interfere, né? Como a sua parte emocional interfere. E quando você começa a focar nisso e fazer a pintura e outras coisas, realmente, assim, é muito bom. Vale muito a pena. Legal! E você percebeu uma diferença muito grande no sono? Ah, eu percebi. Eu achei que melhorou bastante. Legal! Eu pergunto porque o sono é um dos principais fatores, né? De limpeza emocional. Então, a partir desse momento, a gente consegue perceber uma melhora na qualidade do sono, né? Exatamente. Porque, assim, eu notava justamente isso. Eu tinha muitos sonhos. E aí, quando você começa a fazer as desensibilizações, e é exatamente aquilo que acontece. Faz aquela limpeza. E você consegue dormir e não tem mais aquela inquietação. E é um sono reparador. Não é mais um sono que você dorme e acorda cansada. Então, é muito bom. Legal! E aí, você levou isso para os seus pacientes? Como que foram? Teve um caso que te chamou muita atenção? Foi justamente de insônia. Porque eu tenho uma paciente que tem uma insônia, assim, crônica. Sei lá, de mais de uns 30 anos, assim. E vinha um momento péssimo, dormindo uma hora por noite. Assim, horrível. Eu acordava muito cansada. E aí, eu comecei a fazer todas as desensibilizações na ordem, né? E é interessante. Porque depois de eu ter feito o diagnóstico, eu já imaginava onde ia reverberar. No caso dela, o que seria o coração. Incrível. Eu fiz. E aí, na hora, ela falou. No dia seguinte, ela, ó. Nossa, tive um doido horrível. Reverberei muitos sonhos, não sei o quê. E aí, você veja, ontem, fiz de novo a desensibilização do fogo. Ela dormiu na sessão. Então, assim, é incrível. Porque uma pessoa que tem muita dificuldade de dormir, que jamais dormiria, assim, tão rapidamente, em uma sessão de acupuntura. E, assim, dormiu. Assim, apagou. Então, nossa, eu tô muito feliz. Muito realizada. Isso é incrível, né? A gente começar a perceber esses padrões, né? É interessantíssimo, porque nós conseguimos identificar que os pacientes, eles vão seguir um certo padrão, né? Cada um com seus sintomas, cada um com as suas queixas. Mas o padrão emocional, ele vem sendo praticamente irregular, né? Então, pacientes com crises de ansiedade, com depressões, né? Com síndromes do pânico. Então, tudo isso vem e reverbera em várias queixas físicas. Mas a partir do momento que você limpa, essa regularização do sono, de uma maior calmaria mental, entender o processo é que faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E é realmente impressionante. E, assim, e às vezes o próprio paciente não tem noção disso. Ele não fala, né, pra você que o problema dele é emocional. E aí a gente tem que ir já imaginando, né? Pela experiência, já que você já tem, você já pensa, não, tem uma questão emocional aí. Por mais que chegue com uma dor física, uma dor no braço e tudo. Mas é melhor, é impressionante, assim. Que realmente funciona e é isso mesmo. Hoje em dia as pessoas estão muito estressadas. E o carro-chefe é o equilíbrio emocional. Não tem pra onde fugir. É isso. Exatamente isso. E o que mais chama atenção, né? É que a partir do momento que você consegue olhar pra isso, independente se o seu paciente fala ou não, você já consegue ter aquele olhar pra aquelas questões que podem estar ali encobertas, né? Seja no consciente, seja no inconsciente. Exatamente. É incrível, é incrível. Vale muito, assim. E o paciente realmente... E às vezes, né, eles já vêm mais resistentes, né? E acham que, ah, não, não tem problema nenhum. Só a dor no pé. Mas aí, conforme você vai conversando, né? Aquilo vai acontecendo, né? Fica muito bom. Exatamente, né? Nós temos muito disso, né? Às vezes, nós queremos esconder um pouquinho nossas emoções, né? Às vezes, nem queremos olhar pra elas, né? Nem temos o autoconhecimento de saber qual que está ali interferindo diretamente. Verdade. É isso. Legal. Teve algum outro caso que te chamou muita atenção, Constância? Teve. Teve também, até há pouco tempo, um rapaz que foi exatamente isso. A queixa era estresse. E, bom, vamos começar, então, fazendo... Atuando no estresse. Mas, pode ser. Eu até avisei. Pode ser. Aí ele tinha uma queixa secundária, que era dor no braço. Eu falei, olha, pode ser que a sua dor venha melhorar e eu não vou nem focar no seu braço. Mas, assim, foi incrível. Uma sessão. E aí ele chegou na outra sessão falando, olha, eu não estou mais sentindo dor. Ele falou, olha, tá, assim... Ele ficou assim, mas, mulher, nossa, eu gostei muito. Eu não estou mais sentindo dor. É maravilhoso. O foco também era melhorar o sono. E depois de uma sessão eu já tinha melhorado o sono. E a dor praticamente já não sentia, assim, se eu tivesse alguma atividade física mais pesada. Então, eu também fiquei muito surpresa com ele, assim, com uma única sessão. Ele trouxe um resultado, assim, muito bom. Legal. Quando a gente foca na causa mesmo, né? Independente se tem alguma patologia física. Quando você foca na emoção, que é a causa, os resultados são muito mais rápidos, né? Pois é. Exatamente. Exatamente. E a gente não imagina, né? Ah, é uma coisa física, mas não. A raiz é sempre emocional. Sei lá, 90% das vezes. Sim, legal. E você percebeu uma diferença profissional nos seus atendimentos antes e depois do curso? Eu achei. Porque, assim, o curso, né? Ele é excelente, né, Renner? Eu achei muito bom. Porque, olha, parte de fisiologia energética, muito bem falado, explicado, né? A gente, assim, o aluno, se tinha dúvida, ele sai dali sem dúvida. Porque é muito bom. Toda vez a gente fala. A gente fala na parte de língua, né, de diagnóstico por língua que você colocava, né? Aquela imagem, dá o passo a passo. Eu acho excelente. Então, assim, sem dúvida, a gente sai dali com uma carga muito melhor, assim, de conhecimento. Muito mais segurança. Porque a gente discute muito caso clínico. E todo caso clínico a gente fala sobre toda essa parte de fisiologia. E, assim, o mais interessante é que as desensibilizações, existe um raciocínio de fisiologia energética por trás. Não é uma coisa aleatória. Então, os pontos estão ali. Explica e justifica você usar aqueles pontos. Então, isso é muito legal. E fora que não é uma coisa engessada. Você pode usar outros pontos. Você pode usar um vaso maravilhoso. E outras técnicas também. Então, eu achei ótimo. Eu achei, assim, uma ferramenta muito potente. Que agrega muito. E que vale muito a pena. Eu achei, assim, muito bom mesmo. Eu até ficava comentando aqui. Eu falei, nossa. Porque eu descobri esse professor, assim, do nada. E eu falei, caramba. Eu adorei, assim. Não vou largar mais. Isso é ótimo. Que bom. E você percebeu que depois do curso, os seus resultados foram melhores? Foram. Foram. Foram mais rápidos, né? Mas eu achei que isso que é muito interessante. Porque é mais assertivo, né? Você acaba... Porque a gente sabe que tem várias maneiras de você tratar uma patologia. Mas, às vezes, você acaba indo por caminho. E não demora mais para você chegar no resultado. E eu achei que com isso, não. Você acerta mais rápido. Eu achei ótimo. Legal. Constância. Maravilha falar com você. Ficaria falando com você aqui amanhã inteira. Mas sei que seu tempo aí é corrido também, né? E eu, de antemão, já agradeço a sua disponibilidade em poder participar. Recomendo que quem aí for do Rio de Janeiro, né? Que quiser passar por essas experiências e entender melhor como funcionam as dessensibilizações emocionais, dessensibilizações que vão limpar emoções que você traz desde o ventre da sua mãe e que pode estar te paralisando agora na vida adulta, tá? Marca uma sessão aí com a Constância, tá? O perfil dela está aqui. Eu vou deixar fixado também na gravação dessa live. E marca uma sessão com ela. Experimente isso para você ver o quão transformador pode ser a partir do momento que você tem um autoconhecimento emocional e esse autoconhecimento vai gerar um autocontrole emocional. É isso aí. Ah, olha, eu queria agradecer, Renner. Foi muito bom. Muito obrigada por essa oportunidade. E eu queria dizer para os alunos, né? Que se interessassem, ó. Vão fazer. Vale muito a pena. E a gente tem, assim, uma parceria com o professor Renner, assim, para a vida. E é um mentor mesmo. Acho que é ótimo. É tudo que a gente precisa. Exatamente. Eu falo isso, né? Porque você pode terminar o curso, mas esse nosso contato não vai terminar tão cedo. Por isso que o grupo do Telegram, exclusivo lá do curso, ele é vitalício. Porque é sempre importante essa troca de informação. Às vezes você atende um paciente e traz aquela vivência que vai ajudar outros profissionais, né? A desenvolver uma linha de raciocínio. Então, eu acho que esse network, essa parceria aí, essa interação entre os alunos aqui faz a grande diferença no curso. Para elevar o nível desse curso, né? E é um curso que eu estou sempre revisitando ele, sempre gravando ou regravando alguma aula. Tanto é que hoje nós estamos no Acupuntura 2.0, né? Acupuntura na Inteligência Emocional 2.0, que foi totalmente gravado após a pandemia. que justamente a pandemia foi a porta de explosão de casos emocionais como nunca visto, tá? Foi a maior loucura. Eu já estudo emoções há 12 anos, mas a pandemia explodiu de uma forma inexplicável todas essas questões de emoções. Então, o curso foi totalmente regravado numa nova linha, num novo formato que eu vi que tinha os melhores resultados. Então, essa parceria aí, professor, alunos, ela tem que ser para sempre mesmo, né? Eu sou muito grato a ter cada um de vocês conosco. Ai, gente que agradece. Pessoal, então é isso aí, tá? Vão lá no perfil da Constância, chama Acupuntura e Aromas. Vai lá, acompanha. Ela faz postagens regularmente aí sobre o conteúdo dela. Marque uma sessão, vale muito a pena experimentar toda essa ideia, né? De trazer um autoconhecimento, uma limpeza emocional. Constância, mais uma vez eu te agradeço pelo tempo disponibilizado. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. E já deixo o convite aberto aí para voltar mais vezes, para nós falarmos sobre outros casos clínicos que virão. Porque eu acho que isso aqui é o que mostra para as pessoas que ainda não entendem um pouquinho como a acupuntura pode ser transformadora. O quanto as emoções podem ajudar os pacientes, independente se ele não tem queixa nenhuma ou se ele tem alguma queixa emocional. Esse aqui é um trabalho de formiguinha que nós vamos fazendo um passo a passo para criar esse conceito de que a acupuntura, sim, pode te ajudar e muito. Ela não exclui os outros tratamentos, mas ela pode te ajudar muito. Exatamente, ela não exclui, ela não tem um efeito colateral e ela funciona muito, muito no alívio de dores e da maioria das coisas. As pessoas precisam entender e acreditar que é bom poder fazer isso, fazer esses podcasts, os cursos, porque a gente vai divulgando, né? Porque ainda tem muita gente, até a pessoa até conhece, mas ela fica naquela, né? Ah, será que funciona, né? E aí, quando vê, fala Nossa, só essas agulhinhas, só aí faz todo esse efeito. Falei, pois é. Exatamente isso. É uma questão que eu até coloco muito, que é a dificuldade de nós explicarmos a fundo o que é realmente a acupuntura na inteligência emocional. É uma das questões que eu mais brigo aqui, é a forma de comunicar para até profissionais mesmo da acupuntura entender que a acupuntura na inteligência emocional não é só um tratamento de dor. Ou não é só um tratamento emocional. Exatamente. É um tratamento que visa uma transformação do seu paciente. E não é nada indutivo. Nós não induzimos o tratamento. É um autoconhecimento. Nós colocamos a agulha e a agulha vai funcionar como um veículo para dar a informação para aquele paciente de um autoconhecimento daquilo que ele precisa mudar ou ressignificar, né? É, exatamente. É exatamente isso. Mas você tocou num ponto certo. Essa é a dificuldade de fazer entender. É subjetivo mesmo, mas é dessa forma. Não tem outro jeito. E realmente funciona, né? E cada um vai fazendo o seu trabalho, né? Sozinho, né? Entre aspas, com a nossa ajudinha ali. Mas eles vão entendendo e eles vão sentindo isso, né? E eles percebem essa diferença. Nossa, nessa situação eu teria reagido dessa maneira e agora eu já não reajo mais, né? Eu consigo já me controlar. E parece mágica, né? Mas não é. A acupuntura pura. Exatamente. Esse é um ponto fundamental que eu acho que faz o coração da gente cantar mesmo, né? Que é quando o paciente chega e fala assim Nossa, engraçado. Eu tô fazendo acupuntura aqui com você, mas esse final de semana eu tive um problema que eu teria reagido de forma ultra explosiva e quando eu cheguei em casa eu parei, gente. Eu nem respondi aquilo que eu explodiria. E agora, assim... O que que tá acontecendo? Será que é acupuntura? O bom é que é sempre a mesma pergunta. Será que é acupuntura? Pois é. Então nós falamos, Claro, né? A pessoa tá fazendo, mas ainda fica naquela. Será que não é? Falei, gente, é lógico que é. Não tem a dúvida. Exatamente. Bom demais, Constâncio, falar com você. Muito obrigado mesmo pelo tempo. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. E aproveito e convido todo mundo que está aqui para fazer a sua inscrição na semana da acupuntura emocional. Lá eu vou demonstrar um pouquinho o porquê que acupuntura na inteligência emocional não é simplesmente tratar as emoções do seu paciente. é você transformar a sua sessão de acupuntura em um tratamento muito mais completo e complexo a fim de entregar os melhores resultados para os seus pacientes. Muito obrigado mesmo pela disponibilidade. Constância, conte comigo sempre, hein? Obrigada. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. O link tá na minha bio. Tchau, tchau. 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 Tchau.